Graças e paz povo de Deus, olha eu aqui de novo, afinal você serve a Deus ou a Mamon? Essa pergunta é interessante, bom hoje eu vou falar de o Deus Mamon e o Deus nosso Pai Todo-Poderoso e também vou estar falando aí de Ouro-Bouros, o que é Ouro-Bouros e outros símbolos que nós vamos estar falando nesse vídeo aqui você vai aprender um pouquinho mais, mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal para a gente bater essa marca de 5 mil inscritos fica rapidinho, querido, é, dá uma olhada aí embaixo, você vai ver aquele botãozinho vermelho, isso, se inscreve aí, não custa nada dá só uma clicadinha e dá o seu joinha também, porque ajuda muito para a gente crescer aí na internet, no Youtube e trazer conteúdos maravilhosos, estudos bíblicos maravilhosos para você, beleza? Vamos em frente então, roda a vinheta! Bom, todos devem conhecer esse símbolo conhecido como infinito, mas seu nome real é Lemiskata A Lemiskata é conhecida por quase todo mundo como sendo o símbolo do infinito, aquele oito deitado, como eu disse antes que é ensinado nas aulas de matemática, mas seu significado é muito mais amplo e muito mais antigo A Lemiskata é uma figura geométrica em forma de hélice, que é o sinal matemático do infinito Simbolicamente, a Lemiskata representa o equilíbrio dinâmico e rítmico entre dois pontos opostos Foi largamente usado nos desenhos celtas e insistentemente reproduzido em seus desenhos de formas A Lemiskata, principalmente em suas representações celtas, nos remete diretamente ao Ouro-Bouros Símbolo antiguíssimo, resgatado pela tradição alquímica, onde se vê uma serpente que morde o próprio rabo e devora-se a si mesma O Ouro-Bouros é também representação simbólica do infinito e do equilíbrio dinâmico universal E veremos mais à frente que significa abismo sem fim ou abaddon Mas o que ninguém sabe é que todos esses símbolos são criados com um só objetivo Adorar a Satanás de várias formas e divulgar o governo do anticristo sem que sabemos Há muito tempo o inimigo através da mídia vem divulgando esses símbolos para que venhamos a acostumar com eles E entre eles está o símbolo do bode, mas por poucos conhecido como Baphomet, que na Bíblia é chamado de Mamon Mamon, para quem não sabe, é um termo derivado da Bíblia Usado para descrever riqueza material ou cobiça na maioria das vezes Mas nem sempre personificado como uma divindade Como ser, Mamon representa o terceiro pecado, a ganância ou avareza Também o anticristo, devorador de almas e um dos sete príncipes do inferno Abaddon, Mamon ou Baphomet são todos a mesma coisa Abaddon também, conhecido como Apolion, é um termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor Na Bíblia figura em Jó 26, versículos 6 e Apocalipse 9 e 11 Lembrando que os números 9 e 11 são usados pelos senhores do mundo mais conhecido como Iluminatis Na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim Geralmente próximo a Seol Também faz referência a um anjo destruidor que é a grande serpente ou Satanás ou Ouro-Bouros Que é a mesma coisa Abaddon que em grego é Apolion ou Baphomet são os mesmos seres Você pode se perguntar, o que isso tem a ver com o dinheiro? Ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar um e amar o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a Mamon, Mateus 6, versículo 24 Jesus proferiu essas palavras aproximadamente dois mil anos atrás E tem sido fonte de culpa, controvérsias e contendas para muitos cristãos por séculos Onde Jesus quis chegar ao dizer Vocês não podem servir a Deus e a Mamon Quem ou o que é Mamon? Em várias versões bíblicas e comentários, esse termo tem sido usado apenas como sinônimo de dinheiro Estaria correto? Se quero servir a Deus de verdade, será que preciso evitar todo o contato ou posse de dinheiro? Ou melhor, você viveria sem dinheiro? Primeiramente é importante entender que o que quer que seja Mamon Jesus o coloca em uma posição totalmente oposta a Deus E é algo ou alguém que pode ser servido Quando disse que não se podia servir a ambos ao mesmo tempo Jesus não se referia a uma proibição Mas antes a uma impossibilidade de fazer tal coisa Eles são opostos, portanto, servir a um exclui categoricamente o outro Agora, se Mamon fosse sinônimo de dinheiro Então, a conclusão óbvia é que o crente deveria renunciar totalmente ao dinheiro Interessante é que o próprio Jesus mandou Pedro pegar um peixe E da boca desse peixe pegasse o dinheiro para pagar o imposto do tempo Isso prova que não podemos ficar sem ele Porém, muitas pessoas ao redor do mundo fizeram um voto de pobreza Evitando todo o contato com o dinheiro Na tentativa de ser completamente devoto a Deus Contudo, mesmo fazendo isso Não se está livre da cobiça ou do medo de falta de provisão Portanto, a referência de Jesus a Mamon Não seria simplesmente ao dinheiro Jesus usou essa palavra do aramaico antigo Para denotar uma entidade que existe no domínio celestial A qual as pessoas têm adorado como o Deus das finanças É um dos principados e potestades as quais Paulo se referiu Quando declarou em Efésios capítulo 6, versículo 12 Que não lutamos contra a carne e sangue Mas contra as potestades Mamon coloca-se na categoria de poder Esse domínio que influencia o coração dos homens A amar a servir o dinheiro no domínio físico Foi exatamente por isso que Satanás leva Jesus ao cume do monte E lhes oferece todo aquele reino que Jesus podia avistar Frequentemente, através de sua história Os israelitas quiseram adorar aos deuses das nações da terra Em que moravam, tanto quanto a Deus Jeová Os falsos deuses dos cananeus não eram apenas ídolos criados por humanos Pelo contrário, cada um era um príncipe do reino de Satanás Capaz de enganar pessoas para que o adorassem Assim, Baal, Asparote, Camos, Moloque, Dagon, Mamon, Baphomer e outros Não eram apenas ídolos criados pela imaginação humana Mas espíritos demoníacos que ainda estão vivos e operando hoje Assim, sendo espírito demoníaco por trás de Mamon Ainda está operando e buscando adoração, influência e controle Da vida das pessoas para que amem e confiem no dinheiro Exatamente como fazia nos dias de Jesus Quando Jesus declarou que não podemos servir a ambos A Deus e a Mamon Aparentemente ele estava destacando Duas entidades espirituais contrárias A expressão não pode não significa ilegal Mas impossível Na realidade o dinheiro é impotente Por exemplo, quantas pessoas milionárias já morreram de câncer E o dinheiro não foi capaz de lhes dar a vida Agora quantas pessoas já foram curadas de câncer pelo poder de Deus Deus tem poder, o espírito de Mamon também tem poder Mas o dinheiro não O poder real por trás da provisão financeira em nossa vida Ou será de Deus ou do espírito de Mamon Dependendo de qual deles escolhemos servir A maioria das pessoas, incluindo cristãos Crê que o poder real está no dinheiro Portanto, até perceber a importância do dinheiro Nunca ficarão livres dessa busca Nem da influência E do domínio do espírito por trás dele Que é exatamente Mamon Quem é a minha verdadeira fonte? Vamos considerar o propósito dessa entidade demoníaca chamada Mamon Primeiramente sabemos que qualquer espírito Em operação no reino de Satanás Deseja conduzir o coração das pessoas para longe de Deus O propósito principal do espírito de Mamon É obter adoração, amor, afeto, lealdade e servidão Ele opera por meio do medo Seu propósito é fazer com que você seja leal a ele Amando-o e servindo-o Assim, inevitavelmente você odiará e desprezará o próprio Deus Como Josué convocou o povo de Israel Escolhei hoje a quem sirvais Josué 24,15 Hoje o Senhor nos faz a mesma pergunta Como toda entidade demoníaca O ataque principal não é Direto, mas encoberto Pelo engano Se Mamon aparece diretamente para algum cristão Ou mesmo não cristão Revelando sua identidade Exigindo lealdade, amor e servidão Poucos se submeteriam voluntariamente a ele Assim, a principal tática de Mamon É atrair as pessoas para servi-lo Sem que percebam o que estão fazendo Ele faz isso pela propagação das mentiras As quais a maioria das pessoas Acreditam ser verdade A principal mentira disseminada pelo espírito de Mamon É que o dinheiro contém poderes inerentes Somos induzidos a atribuir-lhes poder sagrado Uma pessoa que tem muito dinheiro É visto como muito poderosa Enquanto aquela que tem pouco é desprezada Quando as pessoas creem que o dinheiro tem poder Elas são tentadas a amá-lo E esse amor ocasiona muitas outras formas de fraquezas Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé e se atormentaram Com muito sofrimento 1 Timóteo 6, verso 10 Cristãos que acreditam na mentira De que o dinheiro tem poder Permite que ele, ao invés de Deus Determine suas ações Decisões em relação a aquisições e provisão do lar Com medo da falta de dinheiro Consultam seus talões de cheque, cartões E muitos são até induzidos a jogatinas Jogos de azar e negócios alheios E não ao senhor Outra mentira em que muitos acreditam É que a fonte de sua provisão É o emprego ou o conje bem empregado Os investimentos ou outro canal pelo qual o dinheiro vem Existem pessoas que até se recusam em se casar Com medo de perder o salário do ex-marido Ou pensão alimentícia Ou coisa parecida Na verdade o poder está em Deus E não no dinheiro Ele é a fonte da provisão Assim para o crente existe um conflito De serviço e amor Se alguém ama o dinheiro Então automaticamente não ama o senhor Se alguém autoriza o dinheiro A governar as escolhas de sua vida Sem perceber Autoriza o espírito de Mamon a dominá-la Se você simplesmente perguntar A maioria das pessoas Qual propósito de você trabalhar Elas responderão Estou trabalhando por dinheiro Ou você não trabalha por dinheiro Porém o dinheiro não é o objetivo Ou a fonte real de poder O dinheiro não foi feito para ser Meu senhor Mas para ser meu servo A chave da questão aqui é Quem é minha fonte? Na verdade queridos O espírito de Mamon Tentará continuamente nos convencer De que o poder real da vida Está no dinheiro E de que o canal através do qual ele vem É minha fonte Assim se eu estou aceitando Em meu coração Que meu emprego Ou meu marido Ou os meus investimentos Minha esposa Ou a economia É minha fonte Sem perceber Estou me tornando Um escravo Do espírito de Mamon A relação servo-senhor É distorcida Quando Deus é minha fonte O dinheiro torna-se O meu servo Para ser investido No reino de Deus Porém Quando o dinheiro É minha fonte Eu me torno Servo de Mamon Fazendo qualquer tipo de coisa Para ganhar mais Em outras palavras Os fins E os meios São invertidos O dinheiro Deveria ser justamente Um meio De servir a Deus Desde que me converti Há 30 anos atrás Aprendi a usar Deus Para obter dinheiro Na famosa Teoria da prosperidade Como assim, pastor? Eu aprendi que Eu devo Forçar a Deus A me dar dinheiro Porém Só depois De muita leitura E busca da palavra Percebi Que a oferta Estava sendo motivada Pelo espírito de Mamon Os fins E os meios Foram invertidos Ao invés De ser pelo espírito De Deus E utilizar o dinheiro Para servir a Deus As pessoas Estavam sendo Encorajadas A usar Deus Para obter dinheiro É algo muito engraçado Mas é É a pura realidade O raciocínio Segue a seguinte linha A falta de dinheiro É identificada Como a maior necessidade De muitas pessoas De acordo com as escrituras Pobreza Falta de dinheiro Não é vontade de Deus O princípio bíblico Da semeadura E colheita É apresentado Em Marcos 4 Ou passagens semelhantes A melhor forma De ter necessidade Sofrido Seria espalhar a semente E então Deus a multiplicaria Por 30, 60 ou 100 Agora O que há de errado nisso? A verdade é que A pobreza E a necessidade Não são a vontade de Deus Para o seu povo Ele realmente Quer supri-lo E abençoá-lo Se não temos dinheiro suficiente Usamos Deus E seus princípios Para obtê-lo Na verdade, queridos Não é dessa maneira Deus não é nosso servo Para conseguir dinheiro Para nós O dinheiro É nosso servo Para expandir o reino Deus é o nosso mestre Nós somos seus mordonos Chamados para administrar O dinheiro Sobre sua direção Se o Senhor É a minha fonte Então o meu emprego Os meus investimentos A minha conta bancária O meu marido Ou esposa São meramente O canal Que ele usa No entanto Para trazer A minha provisão Assim Se eu recebo A notícia De que vou perder O meu emprego De que vou falir Ou que a economia Vai quebrar Não fico Atemorizado Pela falta De provisão Pois a minha fonte É Deus Não mudou A minha fonte O amor de Deus Por mim Não mudou Também Minha provisão Está segura Ele simplesmente Está mudando O canal de suprimento Se Deus É minha fonte Então o dinheiro Torna-se Meu servo Com o qual Sirvo ao reino celestial Afinal Qual é o seu Senhor? Deus Ou Mamon? Deixe seus comentários Aí embaixo E a gente vai Assim Aprendendo mais Porque a Bíblia Tem as respostas Para você Deus abençoe Fique na paz Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo